Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai e hoje eu estou com uma novidade muito legal aqui para vocês, que é o novo layout do Tutorais Photoshop. Esse layout novo foi pensado para facilitar a vida dos usuários quando o assunto é buscar conteúdo dentro do site. Como vocês sabem, o Tutorais Photoshop tem muito conteúdo, são mais de dois mil tutoriais, tem milhares de matérias, tem muitos arquivos para download e era sempre muito complicado de encontrar esses arquivos, encontrar o que você queria dentro do site. Então esse layout novo veio para facilitar isso aí. Ele está muito mais leve, com uma cara muito mais clean, muito mais fácil de você encontrar as coisas, de você acessar e de você utilizar. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês do que o layout novo oferece. É lógico que vocês podem explorar muito mais aí. Esse vídeo eu estou fazendo só para dar uma visão superficial do que vocês vão encontrar. Mas aqui, por exemplo, no menu aqui em cima você já tem uma facilidade no Tutorais Anteriores. Antigamente você tinha que entrar no Tutorais Anteriores para pesquisar. e você pesquisar por links. Agora quando você entrar aqui, você vai ver os tutoriais mais recentes aqui em cima. E aqui do lado você já tem um atalho para cada sessão de tutorial. Por exemplo, eu quero encontrar tutoriais de retoque de imagem. Então eu clico aqui e aí eu já tenho todos os tutoriais de retoque de imagem listados. Ou se eu quiser ver todos os tutoriais do Tutorais Photoshop, eu clico aqui e eu vou ter a lista de todos os tutoriais já feitos aqui dentro do Tutorais Photoshop. Outra coisa legal é que vocês podem explorar mais o layout do Tutorais Photoshop em sessões. Por exemplo, eu tenho a sessão de tutoriais aqui e aqui vão aparecer os últimos tutoriais além de aparecerem aqui na parte de cima no slide. Então vocês podem olhar aqui ou clicar aqui nessa setinha para ver todos os tutoriais já publicados no Tutorais Photoshop. Descendo mais um pouco, você vai ter a sessão de downloads. Então sempre que tiver um download de novo no Tutorais Photoshop, você vai ver que vai aparecer aqui. Ou você pode ver todos também. Todas essas sessões tem um atalho para você ver todos os artigos publicados naquela categoria. Aqui a gente tem uma sessão de vídeos. Aqui a gente tem a sessão de matérias. Descendo mais um pouco, a gente tem uma sessão que foi exclusiva, que durou um determinado tempo e que acabou. Que foram as fotos que abalaram o mundo. Uma sessão só de fotografias que foram muito premiadas. Eu fiz isso em 2008, só que ficou lá para trás e quase ninguém viu isso. Só na época mesmo que as pessoas viram. Então eu achei legal colocar aqui na página principal para vocês verem coisas que já foram feitas dentro do Tutorais Photoshop, mas que acabaram se perdendo dentro de tanto conteúdo que a gente publica. Aqui são as videoaulas. Sempre que uma videoaula nova for publicada aqui no Tutorais Photoshop, você vê ela aqui. Aqui é outra sessão também muito legal do Tutorais Photoshop, que é a de cartazes de rock. Onde você pode ver diversas artes criadas para cartazes. E elas são divididas por bandas. Você clica aqui e você vai ver diversos cartazes dessa banda. E aí aqui você tem tudo listado, tudo que está sendo publicado no Tutorais Photoshop, você tem listado aqui em ordem cronológica. Vou mostrar aqui uma coisa para vocês, como que funciona dentro de um tutorial publicado. Vou clicar aqui nesse tutorial. E aqui a página do tutorial já ficou diferente também. Agora sempre que vocês clicarem em um tutorial, a primeira imagem que aparece já é a imagem do resultado final. Então você pode acessar a página e já ver como sua foto vai ficar ou como o efeito final vai ficar no seu trabalho. E aí descendo, vocês vão encontrar um recurso que já existia antes, mas aquele foi melhorado. Que é esse recurso de mouse over em cima dos termos em inglês que você usa no Photoshop. Para você encontrar a tradução no Photoshop em português. Então sempre que você encontrar um termo em inglês como esse aqui, o filtro Gaussian Blur, você passa o mouse em cima e aí você vai encontrar o caminho traduzido para português. E lá no rodapé do tutorial, vocês vão encontrar umas coisas muito legais aqui. Esse tutorial é meio grande. Além das opções de compartilhamento em redes sociais que você tem aqui no canto esquerdo da tela, agora a gente conta também com essas opções aqui no rodapé. E essas opções aqui elas contam com compartilhamento em messengers. Então se você usa o WhatsApp, você pode compartilhar no WhatsApp. Ou se você usa o Facebook Messenger, você pode clicar aqui e já compartilhar no Facebook Messenger. Mas se tiver faltando alguma rede social aqui, você pode clicar nesse botãozinho de mais. e aí você vai ter essa tela onde você pode pesquisar a rede social que você quer compartilhar escrevendo aqui. Ou você pode clicar aqui em Load More. E aí você vai ter uma lista aqui bem extensa de serviços onde você pode compartilhar o conteúdo. Vocês podem ver que a lista é bem extensa. E aqui embaixo vocês encontram o link do tutorial e outros artigos recomendados também dentro do Tutorials Photoshop. Na área de comentários, vocês encontram três ferramentas de comentários. Vocês podem comentar pelo blog, pelo Discuss ou pelo Facebook. Aí vocês escolhem e é só comentar. Vou mostrar aqui uma outra coisa bem legal aqui em cima, na barra de pesquisa. É o nosso campo de busca, que ele foi remodelado. Se você clicar aqui no campo de busca, você vai encontrar aqui em Overlay a busca no site. Eu vou pesquisar aqui sobre Tilt Shift. Pressiono Enter. E aí ele vai listar para mim todas as matérias e tudo que tem dentro do Tutorials Photoshop sobre aquele assunto. E aí você já tem aqui tudo listado com muita facilidade. Aqui no canto também a gente vai encontrar os posts mais populares da semana. E aqui, se você clicar em Random, você vai encontrar uma lista aleatória de coisas que foram publicadas no Tutorials Photoshop. Então, se você ficar curioso para saber sobre algum link que está aqui, é só clicar e dar uma olhada. Resumindo, é isso aí, pessoal. Tem muito mais coisas dentro desse novo layout que vocês podem explorar. Na versão mobile também ele ficou muito mais rápido. Então, está muito melhor para navegar. E eu gostaria que vocês entrassem, eu vou fazer um post especial sobre as novidades do layout. E eu gostaria que vocês dessem sugestões ou dessem a opinião de vocês sobre o layout novo. O que vocês acharam, como que foi a navegação. Se vocês testarem pelo celular, como que apareceu no celular, se teve algum erro. Por favor, deem opinião aí, sugestões, críticas. É tudo muito bem aceito. Muito obrigado e até a próxima. Espero que vocês gostem, galera. Tchau, tchau.